E ela não se achar, né, amiga? Eita, pra... Vou me retirar. Eita. Ela tem um marido em casa, né? Ela faz a marmita dela, gente. Ela vai dar uma marmita com o macho e depois ela vai ser uma... Eu quero minha amiga saindo de mãos dadas em serrinha com o seu homem. Ela se faz de beira, tá bom? Ela é assim, fia. Metidíssima. Eita, mulher. O macho dela, eu não sei, eu vou descobrir. Eu sei quem é. Só eu sei quem é o namorado da minha amiga. Porque somos back, minha amiga. Não, eu descobri por acaso. Não é que você não ia me contar. Você não ia me contar nunca, meu amor. Porque você não me faz vergonha. Por que eu te faço vergonha? Porque faz. Jamais, mona. Urso, teu primo. Eu pensei que eu macho de Adriana. Não, louca. Eu não vou mostrar se ela me... Tá maluca? Tu tá maluca? Não. A Adriana é assim, fia. Eita, tá vindo muito. Fazer a marmita dela, amiga. Não, o balde desse balde seu. É a marmita, mulher. É a marmita, mulher. É a marmita, mas a senhora chamou. Eu dei a Grécia, é a de Grécia. Cadê o filme de Natal? Mulher de Natal é doação, bora. Deixa ela fazer a marmita pro bof dela, amiga. Mulher de Natal. Esse parque é muito grande, Max. Pequeno. Eita, desgraçada. Deixa ela pegar um pouquinho, amiga. A pincinha. Nesse vaso, não. Tua primosênita, mulher. Eu queria pegar, mas nesse vaso, não. É o vaso, amiga. Troca o vaso, né. Eu vou levar uma bacia. Eu vou pegar a bacia. Mas o vaso, não. Mulher, o crime é a Natalina que tomou conta, viu? Pega um pequeno, Max. A senhora quer sustentar a casa toda, né? O da Capoeira não quer deixar levar. Não é meu. O quê? Qual? Um da mina que tá ali. Aí pega esse. Inclusive, aquela Tapoeira era minha, né? Veio e ficou aqui pra sempre. Enfim, deixa. É, amiga, leva o branquinho. Um só, Max, mulher. Larga de ser assim, bicha. Gente, o negócio... Não, é tudo carne, piru. Aí é osso, filho. Piru é carne. Não tem osso aí, não. Volte, Max, mulher. Eu vou pegar essa parte aqui, ó. Pera aí. Gente, eu vou... Hoje, não. Meu Deus. Ela disse um nó afobado, meu Deus. Olha o Pingo. Olha o Max, mulher, amiga. Pingo, não pode pegar o que é remoso, mano. Então não coma. Mulher. Você com essa cara toda remosa. Gente, a árvore de Gretchen, linda. Eu amei o laço. Maravilhoso. Vários presentes, miga. Esse aqui é o presente da minha amiga. O caixa seca aí, bicha. Lógico, meu amor. Eu não tô acreditando, não. O caixa seca, ó, lindão. Eu achava que tinha presente dentro, bicha. Olha, o caixa é tudo feita. Mulher só pra decorar. Cadê os presentes? Eu decoração, moleque. Eu botei. Fiz de medo, bicha. Ouça, eu achava que tinha presente pra distribuir assim. Fiz de medo, fia. Tem humor. Sacode. Tem nada, tem nada, tem nada. Boa noite, amores. Na minha vida, já estou em casa, viu? Vou dormir agora. Beijos, boa noite. Fiquei com Deus. Até amanhã, se eu aparecer aqui. Mas acho que eu apareci. Feliz Natal, mais uma vez pra todos.